Olá amigos! Estou trazendo mais um conteúdo exclusivo e empolgante para vocês aqui no canal. Antes de começarmos, peço que deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e não se esqueçam de elogiar o talento incrível dos brasileiros. Hoje vamos falar sobre a admiração e o respeito que um jogador do Manchester City tem pelo nosso querido Neymar. Essa estrela do futebol não economiza elogios quando o assunto é o craque brasileiro. Em uma recente entrevista, ele expressou o enorme prazer que seria ter a oportunidade de jogar ao lado de Neymar no Manchester City. Juntos, eles seriam imbatíveis. E não é para menos. Segundo esse jogador, Neymar é simplesmente o melhor jogador que ele já enfrentou em sua carreira. Ele destaca a velocidade impressionante, a habilidade única e a tática insana que Neymar utiliza para superar seus adversários em qualquer momento do jogo. É algo inacreditável. Esse jogador espetacular, que muitos consideram o melhor meio-campista do planeta, não poderia estar mais entusiasmado com a possibilidade de ter Neymar como companheiro de equipe. E as notícias sobre uma possível transferência do Neymar para o Manchester City na próxima janela de transferência só aumentam a expectativa. Dizem que o próprio jogador se ofereceu para o City e que as negociações já estão em andamento. E não é para menos, afinal, o clube tem recursos financeiros de sobra para concretizar essa contratação. Seria apenas questão de tempo até vermos Neymar brilhando na Premier League, encarando novos desafios e mostrando todo o seu talento em terras britânicas. Imaginem só a dupla Neymar e esse talentoso jogador atuando juntos. Seria algo simplesmente incrível. Mal posso esperar para ver o que eles seriam capazes de fazer no Manchester City. Com certeza, seria um espetáculo de futebol, digno de encher os olhos dos torcedores. Então, vamos ficar de olho nas notícias e aguardar ansiosamente para ver se essa parceria dos sonhos se concretizará. Tenho certeza de que será um marco na história do futebol e um verdadeiro deleite para todos os amantes do esporte. Fiquem ligados no canal para mais atualizações sobre essa e outras novidades do mundo do futebol. E lembrem-se de deixar seu like e se inscrever, compartilhar e espalhar os elogios ao talento inigualável de Neymar. Até a próxima pessoal!